A audiência realizada em Pato Branco debateu o Programa Estadual de Educação Ambiental que começou em 2016 como resposta ao Programa Nacional de Educação Ambiental que devem ser replicados nos estados. Para isso, o Ministério Público do Paraná constituiu um grupo gestor para desenhar o programa. O programa vem com quatro linhas de ação nessa minuta, nesse documento inicial. Então ele compreende a educação ambiental tanto em programas, em projetos, na área da educação formal, não formal. As formas de comunicação para que essa educação ambiental chegue a todo o público. Então o programa ele traça diretrizes. Estas audiências organizadas pela Secretaria de Educação do Paraná estão sendo realizadas em nove macro-regiões. Aqui no Sudoeste, reunindo os núcleos de Francisco Beltrão, Doisizinhos e Pato Branco, foi realizada em Pato Branco, no auditório do SESC. Participaram da audiência em Pato Branco representantes das Secretarias Estaduais de Educação e Saúde, Agricultura, Prefeituras e Organizações Não Governamentais. A intenção é unir todos os setores da sociedade. Quando se discute a educação ambiental é muito importante que todas as esferas da sociedade façam parte, porque o reflexo nós vemos no dia a dia, nós vemos lá no aterro, nós vemos nas questões de redução de consumo, de redução de pensamento, de uma consciência maior com a preocupação com o meio ambiente. O meio ambiente é o meio para todos nós, né? E nós dentro da escola, dentro das nossas programações que nós temos, temos muito a colaborar. Para o chefe do Instituto Ambiental de Pato Branco, Wilfred Schwartz, é preciso envolver todos os níveis da sociedade para compartilhar as responsabilidades de uso sustentável do meio ambiente. Nós continuadamente trabalhamos no sentido de fazer com que ocorra essa melhor compreensão em todos os níveis da sociedade, estejam em escolas ou não escolas, toda a sociedade tem a responsabilidade e ela que age. O bom ou ruim do meio ambiente é resultado da sua ação. O bom ou ruim do meio ambiente é resultado da sua ação. O bom ou ruim do meio ambiente é resultado da sua ação.